Olha só, tá perseguindo, ele pegou, caraca! Já temos alimento aqui, né? Porque tudo que é do nosso amigo, da nossa família, é nosso também. Tão caçando aqui, caraca, velho! Tô comendo muito rápido. Vou ter que sair daqui de perto. Infelizmente não vai rolar. Eu achei que se eu estivesse atacando aqui com oportunidade... Ah, mas esse aqui é meu, ó. Ah, consegui. Tô, tô mordendo aqui o carangueiro de colossal. Pronto, perfeito. E vamos seguir viagem, né? Vamos sair daqui, vamos começar a nossa exploração. E aqui na frente eu já tô vendo um que a gente vai atacar, porque eu vou pegar a carcaça pra mim. Será que ele vai sair? Não, não vai sair, então vai tomar. Isso, se afasta. Isso aí, muito bom. Vou pegar pra nós. Aí, ó. Já comer e crescemos um pouquinho mais. Vamos pegar aqui. Esse aqui também é meu. Sai, toma. Aí, ó. Vamos morder ele. Aí, consegui eliminá-lo. Facilmente ainda. Já estamos aqui nos transformando em um crono gigantesco. E assim vai ficar muito mais fácil da gente tomar os mares para nós. Já estamos até que bem fortes na realidade. É verdade. Será que eu vou ter que ir pra superfície aqui? Pra respirar? Vamos ver. Aí. Caraca, velho. A gente tem que respirar, né? Fazer o quê? Nós somos apenas répteis marinhos. Então, não respiramos embaixo d'água. Russell também é sabedoria. Acabei de encontrar aqui o nosso parente e ele caçou uma baleia. E já devorou tudo. Não deixa nada. É por isso que eu me afastei, né? Aliás, eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Eita, nossa. Olha isso. O cara é mó agressivo. E aproveitei, né? E ele já tá indo atrás de um ali, ó. Vamos pegar. Ah, o problema é que é muito rápido. Tá, eu vou sair de perto dele porque, né? Tá complicado, galera. Vocês já viram. Ele caça tudo e a todos e devora rapidamente. Vamos continuar aqui a nossa exploração. Vamos me afastar. E eu tenho que cuidar também porque, como vocês viram, eu preciso respirar. Às vezes. Ih, olha só o que tá vindo na minha direção aqui, ó. E vem pra minha boca. Que isso? Fast food? Ó, tem umas orcas aqui. O problema é que a velocidade das orcas é muito alta. Mas eu vou tentar pegar essa aqui, ó. Toma. Ah, consegui. Haha. Perfeito. E agora a gente dá a voltinha aqui. Dá pra pegar essas foquinhas também. Só que elas são meio rápidas. Não, vou deixar. Vamos procurar alguma coisa maior. Até porque a gente vai se transformar no carnívoro supremo. Tá a caixalote ali, ó. Tá o bote tolindo pra mim. Vamos voltar. Ah, opa. Aí ela tá gritando ainda. Vamos procurar alguma coisa maior. Até porque a gente vai se transformar no carnívoro supremo. Eu acho que não. Será que ela tá vindo na minha direção? É possível. Vou tentar me afastar aqui. Nadar a toda velocidade. Aí ela tá vindo aqui. Ah, então. Vambora. Vamos mais para o fundo do oceano. Não é pra me afastar aqui. O máximo. Será que ela tá vindo? Acho que eu driblei ela. Caraca, atacaram um flashbang aqui, ó. Não vejo nada. Então, vamos entrar aqui na caverninha e ficar um pouquinho aqui descansando. Pronto. Caraca, complicado. Vocês viram? Já tava vindo pra cima de mim ali o bicho. Essa não. Eu vou precisar respirar. Vamos lá, então. Caraca, vou ter que sair daqui do meu esconderijo. Nossa, tô indo pra luz. Aí, ó. Pronto. Eita, lançou o peixe. Caraca. Peixe sinistro, velho. Passou pra cá. Cadê? Eita, eu tô sendo atacado por tudo agora. É isso mesmo? Aí, consegui pegar um. Tomara que aquela... Não, não tá aqui. Caxalote não tá. Beleza. Ali tem uma carcaça. Olha só. Vamos pegar a carcaça. Ô. Toma. Aê, galera. Caraca, dois mil já. Nossa. Monstruosos agora. Ali tem mais carne. Vamos pegar. Eu acho que daqui a pouquinho a gente já pode caçar cachalote. Sério mesmo. Aí, ó. Peguei. Muito bom. Vamos devorar tudo aqui. E olha só, velho. Esses peixes não param de me atacar. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Larga do meu pé, bicho. Aí, ó. Passou outro. Ué. Da onde veio? Acho que cruzou a orca aqui. E tentou me atacar, mas desistiu. Ah, tá vindo aqui, ó. Toma. Eliminado. Beleza. Se vier outro, a gente dá mais uma mordida. Caraca, estamos com dois mil e quatrocentos agora. Acabei de chegar aqui no território do Megalodon. Eu acho que é mais à frente até. Ó, tem um peixe ali, ó. Sinistro que a gente pode pegar. Esse é carnívoro. Vamos ver se consigo alcançá-lo. Ah, chegou perto demais. Ah, não. Mas eu errei. Aqui, ó. Toma. Agora eu peguei. Pronto. Maravilha. De repente, eu acho que o Megalodon a gente já peita. Eu acho complicado ainda, mas... Dá pra tentar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em volta. De repente, um tubarão branco. Eu acho que tem um tubarão branco ali, ó. 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 Toma. Acertei. Caraca, eliminei com duas mordidas. É, a gente tá potente. É inacreditável. Indescritível. Olha só, eu acho que é um tubarão tigre aqui, ó. Toma, peguei. Caraca, velho. Eliminei muito facilmente. Opa, deixa eu respirar um pouquinho. Aê. Conseguimos aqui dar uma respirada legal. Continuar nadando pra cá. Olha só, aquele ali a gente não vai conseguir enfrentar. Eu acho que ele é muito forte pra gente. Ele tem uma mordida muito potente. Muito pesada. E a gente não vai conseguir peitá-lo. Então vamos sair nadando aqui pro lado. Vou tentar até pegar algum outro aqui desprevenido. Será que tem outro tubarão? Ah, ali, ó. Tubarão martelo. Vamos chegar nos tubarão martelo aqui, ó. Ó. Toma. Peguei. Ó, tem algo passando aqui. Ah, caraca, que susto. Esses aqui são aqueles pequenininhos. Fácil, fácil da gente eliminar. Já estamos aqui com dois e oitocentos. Vamos pegar mais esse aqui. Aí, toma. Peguei. Caraca, eliminei os dois com uma mordida. Ó, o bicho vindo. Aí, pronto, eliminei outro. Caraca, o bicho tava vindo reto em mim. Muita coragem. Acabei de achar o Megalodon. E ele tá lutando ali, ó. Será que a gente consegue virar o Predador Supremo? Será que a gente vai precisar um pouco mais de vida? Ele tá bem ali, galera. Vou tentar lutar contra ele. Vamos ver. Será que consigo pegá-lo? Ó, vamos chegar aqui. Ele tá vindo. Aí, mordi ele. Mordi, mordi. Aí, dei mais uma mordida. Mais alguma mordida ali. Mais uma mordida no rabo dele. Nossa, muito forte. Não, me eliminou. Caraca, galera. Ele me eliminou. E vocês viram que eu tava muito forte ainda. Eu não sei quanto de vida aquele bicho tem, velho. Na moral. Infelizmente, não viramos o Predador Supremo. E ali tá ele, aliás, ó. Devorou toda a minha carcaça que tá vindo pra cima. Nossa, tá vindo de novo. Cruzou reto aqui a toda velocidade. Vamos deixar quieto. Ah, não, galera. Nosso crono foi eliminado. Caraca. Fiquei mó triste agora. Ó, tá ali. Ó, bicho. Ó, que isso? Sai! Sai! Não é porque o Megalodon me eliminou que tu vai conseguir me eliminar, cara. Aí, acho que eu consegui eliminá-lo. Pronto. Aí. Agora sim. Vamos pegar uma carcassinha. E bom, galera. Infelizmente, então, a gente vai ficando por aqui. A gente tentou ser o Supremo Carnívoro. Mas falhamos miseravelmente. A gente tentou ali lutar contra o Megalodon. Só que a gente perdeu. E olha só aquele ali, ó. Eu vou pegar aquele ali, galera. Será que consigo eliminá-lo? Ó, tô chegando perto. Ele tá tentando, galera. Aí. Aí, acertei. Nossa, foi... What? O bicho usou um hack pra nos eliminar. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vai o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fomos eliminados aqui pelos nossos colossais do oceano. Tentamos chegar em primeiro aqui. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.